Quando a gente canta somente Aquilo que a gente sente profundamente Não há lugar nenhum para a canção doente Porque a alegria se derrama aqui Depois quando a gente canta alegria A força da canção explode, se irradia É como a luz do sol sendo a luz da gente É como a luz da gente sendo a luz do dia Oh, oh, felicidade Eu quero andar na vida namorando você Por todos os caminhos onde descobri Que apesar de tudo o meu povo sorri Oh, oh, felicidade O coração a mente quando canta e diz Eu faço exatamente o que sempre quis É muito importante que eu seja feliz Quando a gente canta somente Aquilo que a gente sente profundamente Não há lugar nenhum para a canção doente Porque a alegria se derrama aqui Quando a gente canta alegria A força da canção explode, se irradia É como a luz do sol sendo a luz da gente É como a luz da gente sendo a luz do dia Oh, 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 felicidade Eu quero andar na vida namorando você Por todos os caminhos onde descobri Que apesar de tudo o meu povo sorri Oh, oh, felicidade Eu quero andar na vida namorando você Eu faço exatamente o que sempre quis É muito importante que eu seja feliz Eu quero andar na vida namorando você Eu quero andar na vida namorando você Eu quero andar na vida namorando você